Oi meus amigos, tudo bom? Espero encontrar vocês na Santa Paz e é um prazer novamente estar aqui com vocês para compartilhar mais um vídeo. Deixe o seu like aí que vale a pena seguir esse vídeo até o final. Então meus amigos, como vocês podem ver, com a forminha de chumbo você consegue fazer chumbo cabeça de aço, cabeça redonda, você também tem a possibilidade de fazer o ponta oca, que é o hollow point, você consegue fazer alguns outros chumbos que eu vou ensinar depois. E dentro desses chumbos você consegue colocar vários pesos, você consegue fazer de no máximo 46 grams, esse é o máximo que você consegue fazer e você consegue chegar até 15,43 grams, que é 1 grama. Então você respeitando esses limites, você consegue fazer chumbos muito bacanas, tanto hollow point, cabeça de aço, quanto também o cabeça redonda. Outra coisa que eu gostaria de deixar bem claro é o seguinte, muitos me perguntaram a respeito de agrupamento, de precisão, etc, etc, etc. Primeiramente, a qualidade do chumbo depende exclusivamente de quem fabrica, tá? As ferramentas estão aqui, todas as ferramentas para você fabricar um chumbo de qualidade já existem. Então você consegue fabricar um chumbo de qualidade na sua casa, para seu uso pessoal, para você presentear amigos, mas a qualidade do seu chumbo depende exclusivamente de você. Se você é uma pessoa dedicada, você consegue fazer chumbos muito bacanas, chumbos muito precisos. Se você não é, gosta apenas de fazer um chumbo para tirar à toa, também te permite, só que você não vai ter a mesma qualidade daquela pessoa que gosta de perder um tempinho, que gosta de caprichar no seu chumbinho. Bom, eu já fiz um pequeno vídeo mostrando quais são o que acompanha a forma. Com certeza, se você tiver as ferramentas corretas, você consegue tornar esse processo produtivo mais prazeroso, mais rápido, sem muito trabalho, né? Nós temos aqui a prensa que facilita muito o seu serviço, muito o seu serviço mesmo. É muito rápido você utilizar a prensa. Porém, se você não quer utilizar a prensa, você pode fazer uma estação de trabalho de madeira utilizando o sistema antigo, que é o martelo. Por exemplo, se você está em uma fazenda, não quer levar a prensa e tal, você pode utilizar o sistema antigo, que é o martelo. Funciona também, muito bacana. Não é tão demorado assim depois que você pega a prática. Se você não usar um chumbo bacana, por exemplo, fio extrusado, abaixo de 5.5 milímetros, ele pode ser até de 4,8 milímetros, tá? Pode ser de 4,8 milímetros, 5 milímetros. Isso torna muito rápido o seu processo de fazer chumbinho, porque ele é mais fino, ele entra mais fácil na forminha. Na hora de você prensar ele, ele estufa, ele expande e você vai ter uma qualidade e uma rapidez maior no seu chumbinho, tá? Se você optar pelo chumbo prego, você vai ter que selecionar, você vai ter que cortar certinho e selecionar. Dá para usar o chumbo prego também, mas eu prefiro isso daqui porque a qualidade dos chumbos saem melhor, tá? Muito melhor isso aqui e vale a pena comprar o fio extrusado. Outra coisa que eu gostaria de deixar claro é a respeito do alicate. Você pode usar qualquer alicate para cortar o fio extrusado, porém nós temos um alicate especial com medida que você corta muito rápido. Então você consegue cortar assim tipo sem chumbinho em questão de 5 minutos, tá? E todos os chumbinhos ficam com a mesma medida. No alicate você não consegue deixar todos os chumbos na mesma medida. Então quanto mais fácil, mais rápido você cortar esse chumbo aqui na mesma medida, mais fácil torna seu trabalho, tá bom? Outra coisa que é muito importante é você ter uma espátula sempre afiada. Uma espátula sempre afiada, você corta a saia do chumbinho com muita facilidade e deixa a saia quase que perfeita, tá? Então se você tiver uma espátula afiada, é melhor do que faca, é melhor que estilete, é melhor que tudo. Vale a pena você investir numa espátula que corta bacana que você vai deixar seu chumbinho com a melhor qualidade, com uma saia bonitinha e você vai ter mais precisão. Outra coisa que eu acho muito bacana você ter é uma balança de precisão, tá? Existem balanças de precisão muito baratinhas aí no mercado pra você selecionar os seus chumbos por peso. Não quer dizer que aquele chumbo que não deu a medida que você queria, que não deu aquele peso que queria, você vai jogar fora. Simplesmente você separa ele pra atirar à toa, atirar de outras maneiras, tá? Vale a pena você ter uma balança pra você selecionar os seus chumbos que vai melhorar a qualidade e a precisão dos seus chumbos. Se você também é uma pessoa exigente, compre um paquímetro, pode ser um paquímetro de plástico simples pra você saber o comprimento do seu chumbo, a espessura do seu chumbo, como que ele tá saindo, se tá saindo todas as mesmas medidas, se tá saindo todos iguais, tá bom? Se você vai fazer o chumbo ponta de aço, ou seja, o chumbo quebra-osso, pode adquirir a esfera de aço de 4,5 milímetros que vai encaixar perfeitamente no chumbinho 5.5. Encaixa perfeito e esse chumbo cabeça de aço fura o que você quiser. Chapa de aço, chapa de plástico, o que você imaginar, o cabeça de aço fura, tá? Só gostaria de deixar claro isso aqui, quando você fizer bastante cabeça de aço, colocar uma gotinha de óleo, porque a esfera de aço ela costuma enferrujar, tá? Então joga uma gotinha de óleo, que ele não vai enferrujar, vai ficar show! Outra coisa que eu acho bacana, que seria legal você ter, seria uma parafusadeira para você retirar o seu chumbo mais rápido e colocar o seu chumbo mais rápido. Existe a chavinha para você fazer isso, mas com esse equipamento aqui, que é super barato, você acha até em lojas aí, é por R$15, vale a pena você ter uma parafusadeira aqui para retirar o seu chumbo mais rápido. Bom, essas são as dicas que eu tenho para hoje. Muito obrigado! Valeu, pessoal! Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho